Por tudo que passei, as vezes que eu errei Achando que na vida tudo me espera Eu tenho medo que não saberá sentir Um novo amor, um recomeço, um nova era Nela esperei, por ela eu chorei Mas quando eu te vi, meu coração se transformou O que era triste, não mais resisti E agora vou atrás daquela que me libertou Olha pra mim, eu te quero sim Por mais que te olhar, por mais que te falar Quem olha pra mim, que eu te quero assim Com seu jeitinho eu te quis E me fazer bem mais feliz Pois contigo eu sonhei Mas sua boca beijei E entre os seus pensamentos eu estava E agora eu vejo você sorrir Me faz refletir E riso com que eu sinto a paz E tu me passas Por ela esperei Por ela eu chorei Mas quando eu te vi, meu coração se transformou Que era triste, não mais resisti E agora vou atrás daquela que me libertou Olha pra mim, que eu te quero sim Mais que te olhar, por mais que te falar Ei, olha pra mim, que eu te quero sim O seu jeitinho que eu te quero sim Pra me fazer bem mais feliz Ei, olha pra mim Que eu te quero sim Por mais que te olhar Por mais que te falar Ei, olha pra mim Que eu te quero assim O seu jeitinho Eu te quis E fazer bem mais Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei